Eu não acho que é uma casualidade, vou começar pelo positivo, então. Eu não acho que seja uma casualidade que a única candidata mulher, depois de uma crise, em que quem reagiu ao golpe foram, sobretudo, as mulheres e as meninas, né? Porque eu ia nas mobilizações contra o golpe, eu estava com licença maternidade, assim, então eu não estava todo dia, né? Aí eu ia e olhava, caraca, de onde saiu tanta menina? Menina, menina de 17, de 18 anos, né? Então, depois de um... ó, ó loucura, quem reage ao golpe são as mulheres, um golpe contra uma mulher, um golpe misógino. Ele é para executar um projeto antinacional, mas ele foi antidemocrático e a forma como ele se estruturou na sociedade, a ideia de que era legítimo, foi a partir do machismo e da misoginia, né? Poderia ter sido outra história, se fosse o Lula, não sei. Com a Dilma foi assim, era a Dilma mal amada, era a Dilma que não tinha namorado, era a Dilma que gritava, era a Dilma incapaz de governar por ser uma mulher. Essa foi a narrativa. Bom, vamos lá. Aí, quem reage agora, se for para uma manifestação? Eu, primeiro de maio em Curitiba, lá, olhava da plateia, o que as meninas gritavam? Não tem mulher no palco. As sete centrais, as únicas mulheres eram a Gleice, né? Eu, Vanessa Graziotin, Jandira, Benedita, o resto era aquele macharedo que a gente fala. Obrigado. Obrigado.